Não, nunca 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 Prefiro pilha Vocês podem ver que tem diferentes marcas Porque Eu poderia ter comprado bateria Mas eu prefiro usar pilha recarregada Para muita coisa Inclusive aqui o teclado aqui do PS3 Sem fio Ela era mais antiga no canal Já deve ter visto o vídeo mostrando ele já E eu sempre feito rolando Mas dá para usar no computador E já passa de boa Passando aqui para baixo Deixa eu joelhar aqui Passando aqui para baixo Ah, o CD do Niu Estava escutando a música do Niu Muito bom, adoro As músicas do Niu Muito show Passando aqui para baixo Tem o meu PS3 Deixa a galera A galera acha assim Ah, estragou o prestígio Botei três ventoinhas Vou fazer um novo Um novo mod nele Eu quero colocar ele acrílico aqui Com as ventoinhas de LED Mas vou fazer para o futuro Estou esperando juntar uma grana Para comprar os acessórios Que são caros Como para esse tipo de material Meu Xbox clássico Que eu uso como central De emuladores Nossa, ele para emulador Na moral Acho que é o melhor videogame Que existe para emulador Seriedade Embaixo meu PS2 Em cima meu PS1 O Baby Lembrando a vocês Meus consoles todos Não estão aqui Porque não tem espaço A casa é pequena Qualquer hora eu faço um vídeo Mostrando a casa Beleza? Então Passando para cá Tem um Mega Drive Eu estava jogando esse Mega Drive Por isso que ele está aí Mas não é o meu Mega Drive de uso O meu Mega Drive de uso É um japonês Grandão Eu chamo ele de Titã É aquele grandão Que tem saída para a Sega CD Muito bom Fone de ouvido aqui assim A galera mais antiga no canal Já deve conhecer O meu 360 aqui JTAG FULL Eu fui banido da live Na época Quando eu comprei ele Na época eu comprei não Quando eu tinha um arcade O branco Eu fui banido Fui tentar fazer um bagulho lá E fui banido Fui banido Chora mais E daí? Aí eu comprei esse aí Entrei na conta Vi que a conta estava banida E mandei desbloquear O JTAG FULL Meu teclado aqui É um teclado antigo Passando aqui para baixo Vamos descer mais Aqui a plaquinha de captura É AV para HDMI Já estou fazendo análise Teste Vai ter no canal E dependendo da data Que vocês estiverem vendo Esse vídeo Já deve estar em análise Alguns filmes aqui Filmes que eu estou assistindo Lembrando galera Aqui só está o que eu estou usando agora O resto está tudo guardado Na caixa Em cima do guarda roupa Só está usando o que eu estou usando agora Entendeu? Comprei esse filme aqui Tu vê que eu nem assisti ainda Está lacrado Vocês podem ver Está lacrado ainda Está vendo? Eu gosto desse filme Porque tem os dois filmes 300 E tem 300 A Sessão do Império Também é um bom filme Mas esse filme aqui Com o Leonis aqui É muito bacana Muito bacana mesmo E ele tem um Um ator Um ator brasileiro Que é esse aqui Eu esqueci o nome desse cara Mas Ah Eu esqueci o nome dele Galera Eu esqueci o nome dele Beleza Mas é um ator brasileiro Tem também aqui Os filmes do Do Operação Skyfall Que eu gosto pra caramba Quantum of Souls Cassino Royale Está faltando um Está faltando um aqui Que é com o Daniel Gregg 007 Me amarra no filme 007 Tudo original Eu adoro o filme dele Estou colecionando Estou querendo comprar os antigos também Muito bom mesmo Muito show mesmo Mas eu dou a preferência Em comprar Filme que seja dublado Porque eu não gosto De ficar lendo não Aqui do outro lado Tem aqui Outro filme que eu comprei Há pouco tempo Galera deve ter visto Aqui um mouse sem firme Com pilha Recarregável também Só ligar o sensor lá E usa Daquilo da Multilaser Muito bom Aqui ó Tem um filme Drácula Meus filmes todos não estão aqui Filme Drácula Que eu gosto muito Homem-Aranha Eu já assisti o 1 Aí depois eu vou assistir o 2 Depois o 3 Tropa de Elite também Homem-Aranha 3 de novo 2 não Homem-Aranha 3 Alguns carrinhos Adaptador que está aqui Que eu uso pra jogar O FAT com Com o controle de PS2 Né Tá aqui Deixa eu ver o que mais tem aqui Aqui também tem alguns jogos Também Aqui tem alguns jogos De PS2 Tem joguinho aqui Isso aqui é o Mega Memory Card Pra poder administrar os saves Né Eu tenho um diverso Mano deve ter mais de 20 Memory Card de PS2 Certo Ali tem um Game Boy Color Aqui Lá no cantinho Com a fitinha De 18 jogos Né É Aqui também tem outros jogos Aqui também Aqui tem uns jogos avulsos Deixa eu tirar aqui E mostrar pra vocês Jogos que tem aqui Né Tem ali Eu vou falar na sequência Daqui pra lá Tá Call of Duty Ghost Call of Duty 4 Model of Fire GTA 5 GTA 5 repetido de novo GTA 4 Be it to Souls Call of Duty Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty Modern Warfare 2 Call of Duty Black Ops 2 Black Ops 2 De novo Good Warfare Ascension Aqui tem um jogo de PS2 Midnight Club Spider-Man 3 New York City Devil May Cry É Fry's Esse jogo que eu tô jogando Um pouquinho nele Good Hand Tô querendo trazer pro canal Detonar Dependendo da data Se estiverem assistindo Esse vídeo Já deve estar detonado No canal Que eu já tava dando Um treino nele Já Iridium Muito maneiro El Padrinho Sai Profito Dark Mirror Já era pra me ter tirado Ele daqui Porque eu já zerei Ele já Né Aqui são os jogos Que eu tô fechando Pro canal devagarzinho Né Metal Gear Solid Aqui ó Sun of Liberty Que é um original Do PS2 Muito lindo mesmo Esse jogo aqui É muito caprichado Cara O jogo de hoje em dia Não tem esse capricho Tem o memória Até de play Eu nem ia saber Que esse memória De play Não tava aqui Manualzinho Tudo bonitinho Né Calma aí Calma aí Por isso que eu não Não podia mostrar tudo Senão vai ficar um vídeo Muito longo Aqui também tem O Padrinho Nossa esse daqui É muito lindo É europeu É azulzinho Lindão Você abre aqui Ó Com a mão fica Fogo Manual Bonitinho Muito lindo mesmo Eu já mostrei Ah já mostrei Esse já Em outro vídeo Já Galera mais antiga No canal Deve conhecer esse jogo Caramba Entra aí O viralado Olha Onde mexer é isso Lá Bem-vindo A família Bem-vindo A família Então seja bem-vindo Ao canal Se você não é inscrito Já se inscreve aí E ativa as notificações Ok Os jogos que eu passei aqui Vou passar aqui pra cima E vou mostrando Aqui é o Fable 2 Do Xbox 360 Aqui são jogos de PC Emuladores pra PC antigo também Aqui é o Banjo Banjo Kazoi Nut and Bolt Jogo original De Xbox 360 Que é um jogo original De PS1 Que é o Resident Evil 2 Jogos originais também De Sega Saturn O Sega Saturno Muito gostoso Esse videogame aqui Eu adoro Adoro mesmo Esse aqui é o Sega Rally Championship Muito bom mesmo Porra Jogaço Mostrar mais aqui Mostrar mais aqui Aqui é o Manhunter Já tá zerado no canal Original Original Mas eu não tenho a capa A capa dele Só mesmo o CD Original Zão Lindão Eu não tenho a capa Infelizmente Mas já fechei Esse jogo pro canal Ele era nem pra tá aqui Mas tudo bem Aqui é um jogo NBA Live Não sei se é de PC Ou de PS1 Agora eu não lembro Aqui é um DVD Região Que é pra assistir Filmes no PS2 Quando você bota lá Ele Apareceu uma mensagem Região Você coloca esse DVD Aqui Que você consegue rodar Qualquer região Muito bom O joguinho de Play 1 Joguinho de PC Antigo Joguinho de PC Também Star Wars Star Wars Galactic Battlegrounds Mais jogos De Sega Saturn Original Street Fight Collection Eu adoro Street Fight Aqui o primeiro Resident Evil 1 Resident Evil 1 Pra Sega Saturn Foi o primeiro Que eu zerei Original Então vocês que fica aí No telão Que tá falando Que zerou do Play 1 Eu zerei a versão Japonesa do Sega Saturn Você imagina Pode chorar bastante Tá Ah meus haters Quando vocês quiserem Falar que eu sou Nutella Respeita o moço Galera Respeita o moço Ok Respeita Respeita quem demorou A chegar até aqui É a mufadinha Meio gay do Mario Não vou nem mostrar Essa merda Caiá Tem mais alguns jogos Deixa eu botar pra cá Pra dar espaço Isso aqui é CD Vision Eu compro pra poder Gravar jogos de Sega Saturn De Dream Quest Ou de PS1 Ali tem alguns jogos De Nintendo Wii Alguns joguinhos De Nintendo Wii Call of Duty Wii Fit Que eu tenho a balança Também Que serve pra fazer Skate DJ Hero Não tem a picape Do DJ Hero Do Wii Vou comprar depois O jogo tá lacrado Esse jogo aqui Nunca abri ele Rabbit Goat Hero Home É um jogo muito bom De aventura The House of the Dead 1, 2 e 3 O 1 Eu joguei no Sega Saturn Muito delícia Esse jogo Certo? Foca aí O 1 Eu joguei no Sega Saturn O 2 Eu joguei no Dreamcast E o 3 Eu joguei aqui mesmo Frings Que é jogo de PS2 Prince of PS Não precisa nem falar Prova o Soccer Comprei porque tava barato Ford Shelby Muito bom de corrida Esse aqui Batman Eu já fechei ele também Eu já fechei ele Agora eu só lembro Se eu coloquei no canal Mas se eu não coloquei Depois eu vou fechar No canal Que eu quero fechar Todos os meus jogos Por canal Mortal Kombat 3 Do Mega Drive Dentro tem uns encartes De outro Rainbow Six Antigo PC Raiz PC Raiz Que é o Sim Safari Que é um Sim City De Safari Zolticon 2 Que é jogo de Parece Sim City também Diablo Não precisa nem falar O que é Diablo Todo mundo conhece Ou o jogador Que não conhece O Diablo Algumas fitas De Mega Drive Só tem 4 aqui Tem um monte Pela casa aí Guardada Pro Avolut Soccer Guitar Hero Guitar Hero Aqui tem mais um Original aqui Que é de Kinect É um jogo de Kinect Quando você compra O Kinect Vem esse jogo E vem essa carinha Feliz Pra você fazer Fazer uma parada Que tem que fazer Tipo uma calibragem Tem aqui o Guitar Hero Que eu tenho a guitarra Oficial do jogo Far Cry 4 Inclusive Tem um deles Que está lacrado Não sei qual Esse aqui não era nem Pra ter aqui Esse aqui era Pra estar mais pra cá E Rap Fit Jogo de PS2 Aqui The Crew Que é um jogo De corrida Muito bom